Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Cedido, aqui para a aula número 5 da trilha de transição de carreira. Nós estamos fazendo ali há 50 dias uma aula todo dia para ajudar o maior número possível de pessoas a prosperar esse ano, que é o ano do crescimento exponencial. Nós vamos explodir esse ano no digital, enfim, cada pessoa seguindo o seu caminho, né? Mas o meu negócio vai explodir esse ano no digital, aí focado em mentorias, em educação financeira, nos treinamentos que eu já tenho prontos aqui, tenho cerca de 2 mil alunos, mas eu vou para 50 mil alunos. E você está junto comigo, talvez você está procurando aí uma transição de carreira, então eu vou trazer para você mais insights aqui da aula que nós tivemos no Millian Club, o maior movimento de prosperidade e riqueza do Brasil, tá? Começando pela teoria dos quadrantes, né? Na verdade, separando aqui por tipos de atividades que você exerce, começando na CLT, indo para o empreendedor, comerciante, né? E depois para o empresário, enfim, até que a gente chega na pessoa que está mais no nível estratégico. É interessante pensar o seguinte, que o investidor ou o empresário, ele não troca tempo por dinheiro, né? Pelo menos não deveria, porque senão talvez ele não está sendo investidor ou empresário. Então, a meta da transição de carreira, eu penso que a meta da vida, né? Pelo menos nessa parte profissional, nessa parte do trabalho, é sempre nós procurarmos formas de como é que eu vou parar de vender hora de trabalho. Porque se a gente vende hora de trabalho, é evidente que o resultado é limitado. Para isso, nós temos que procurar, a todo tempo, formas de sair mais do operacional, do tático e irmos para o estratégico. Na administração, a gente estuda isso, né? É o nível operacional, nível tático e nível estratégico. Quanto mais estratégico, mais tempo a gente tem, mais liberdade para prosperar, menos a gente faz coisas operacionais, mais a gente tem resultado. Então, como é que é o seu trabalho hoje? Você pode começar a se perguntar, não importa se você está trabalhando em uma empresa, se você já é empresário ou empreendedor. Como é o seu trabalho hoje? É muito operacional? Você está executando muita tarefa? Ou você está mais no estratégico? Então, a busca é sempre ir cada vez mais para o estratégico e menos o operacional, onde a gente pode treinar pessoas, enfim, pode colocar outras pessoas para fazerem as tarefas do operacional, que são coisas mais burocráticas, coisas mais simples. Mais repetitivos. Então, essa é a busca, né? O tempo todo procurando sair de CLT, se você está na CLT, ou de empreendedor para investidor, para empresário, para pessoa que consegue coordenar uma série de ações, uma série de negócios, várias coisas ao mesmo tempo, mas ele está na visão de cima. Ele não está necessariamente na operação, gastando a vida dele inteira, no trabalho, enfim, é tolado em um monte de tarefa. Então, assim, a gente já está indo com o papo um pouco mais distante. Dependendo de onde você está hoje, vai parecer muito longe isso. Mas foca nisso, foca em entender onde você está hoje, se você está desenvolvendo só tarefas operacionais ou não. Você já está num nível de usar a mente para pensar e para desenvolver estratégias de negócio. Isso é muito importante para você dar esse passo ali, de começar a ir para o estratégico. E é fundamental, obviamente, que se você vai para o estratégico, você vai aprender a gerenciar pessoas. Você vai aprender a treinar e multiplicar as coisas que você aprende. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso desenvolvendo várias habilidades. Então, é interessante que quando eu fui pedir demissão do Banco do Brasil, fui fazer essa transição de funcionário do Banco do Brasil para empresário, para empreendedor, empreendedor, pois empresário, eu comecei a pensar o que é que eu preciso aprender. Então, uma das coisas que eu precisei aprender foi me comunicar. Comecei a fazer vídeo para o YouTube, tive que ver se é timidez, foi um trabalho isso daí. Mas comecei a fazer vídeo para o YouTube, comecei a fazer uma série de coisas que eu não fazia antes, certo? Então, eu fui me desenvolvendo naquilo que eu precisava fazer para ter algum resultado, para eu poder sair do banco de demissão e dedicar full time para a minha nova atividade, para a minha empresa que eu tinha aberto. E foi isso que eu fiz. Coloquei a data e fui. E aí a gente tem até uma dica de livro para você, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E falando um pouco sobre, até um assunto que eu trouxe em alguma das trilhas, não sei se foi potencialização de carreira, sobre perfis comportamentais. Então, assim, não existe pessoa errada. Então, você não é errado ao certo. Você pode estar desempenhando uma função que não é adequada para o seu perfil. Isso é muito interessante. Aquela coisa, a pessoa tem um perfil de comunicador, está trabalhando como analista financeiro, está sofrendo imensamente, não está rendendo nada ali. Percebe? Então, assim, como é que eu posso ficar adequado, trabalhar com aquilo que eu faço melhor? Delegar coisas para pessoas, cada pessoa na sua função, fazendo aquilo que faz melhor, considerando o perfil comportamental de cada uma. E aí, por exemplo, uma das metodologias que eu uso, de perfil comportamental, que eu mais uso, é o DISC. E tem uma aula especial no nosso site, dos milionários, lá, menteric.com.br, só sobre perfis comportamentais, para você entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Então, as pessoas certas no lugar certo. Esse é o segredo. Não é que a pessoa é errada. Talvez ela seja errada para aquilo que ela está desempenhando, mas ela pode trabalhar em outro lugar e ela vai render muito mais, porque é um lugar mais adequado, que tem mais a ver com ela, com quem ela é, com a forma dela de funcionar. Beleza? Então, é muito importante você perceber isso. E aí, uma das coisas que você tem que fazer, como eu falei, é adquirir novas habilidades. Então, aprender coisas novas. E eu vejo muito isso. A pessoa, às vezes, trabalha 15 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, no mesmo setor. Quando a pessoa trabalha muito tempo fazendo a mesma coisa, no mesmo setor, às vezes ela tem aquela visão de que, pô, eu não sei fazer mais nada na minha vida. Então, dá aquela sensação, porque se eu sair daqui, eu estou perdido. Porque só faz uma coisa durante muito tempo, não vive funções variadas, não passou por lugares diferentes, não conheceu pessoas diferentes, não experimentou novas vivências, enfim. Então, parece que se sair dali, não dá conta de fazer mais nada. Então, se você ainda tem essa oportunidade, passe por novas áreas, faça novas coisas, treine pessoas. E se você já é gestor de equipe, também coloque pessoas diferentes, em lugares diferentes, troque as pessoas, para você ir identificando nas pessoas aquilo que elas fazem melhor, para você conseguir tirar o máximo do potencial de cada um. E é interessante que quando eu falo de tirar do potencial, dá a impressão assim, você vai abusar das pessoas? Não. Na verdade, quando você extrai o melhor do potencial de cada um, você está colocando a pessoa para desempenhar aquilo que ela faz melhor. E isso é melhor para ela. Porque é mais natural, é mais feliz a pessoa sentir, pô, aqui eu sei dar o meu melhor, aqui eu desempenho o melhor que eu tenho. Então, é mais tranquilo para ela fazer isso, né? Do que ficar sofrendo em um lugar que ela não consegue render, porque ela está fazendo uma coisa ali, ou talvez tenha que falar em público, mas ela gosta de ficar escondida. Então, presta bastante atenção nisso, tá? E aí, uma tarefa para você que vai fazer a transição de carreira é você buscar todo o seu conhecimento até hoje. Então, às vezes, você acha que não tem nada para ensinar, por exemplo, e você quer fazer uma transição de carreira para o digital. Então, assim, você gostaria de ensinar aquilo que você sabe fazer muito bem? Eu ensino finanças, eu ensino sobre prosperidade, eu ensino sobre a família para as pessoas. Isso eu sei fazer muito bem. Então, se você acha que não sabe fazer nada, que não tem nada para ensinar, você vai fazer essa tarefa. pegue todo o conhecimento que você tem, tudo o que você já aprendeu até hoje, toda a sua experiência, eu tenho certeza que você tem muita coisa para ensinar, tá? Todo o conhecimento que você tem, some isso, as experiências que você já viveu, talvez você fez alguma viagem, talvez você tenha experiências de trabalho mesmo, com pessoas, desafios que você já viveu, lutas que você já superou, tá? Então, anota todos os conhecimentos, todas as experiências e as habilidades que você já tem desenvolvidas, que podem ser usadas para a sua próxima etapa. Faça esse exercício que você vai começar a ter mais consciência de quem é você hoje, quais são as suas competências, de aquilo que você já tem para oferecer, e talvez isso já vai virar um produto que pode ser oferecido daqui a pouco, se você resolver, por exemplo, ser um infoprodutor, vender conhecimento na internet, ou algo assim, tá bom? Então, faça isso por você, para você dar o próximo passo, para você ter mais clareza em relação ao que você vai fazer, e eu estou aqui junto com você para te ajudar nessa jornada. Você vai poder comentar aqui, me contar um pouco mais o que você achou desse vídeo, você vai compartilhar isso aqui para ajudar os seus amigos, e vai entrar no nosso grupo dos milionários, que também está aqui o link na descrição para você. E com muito afeto eu fico por aqui, eu vejo você em breve, nas próximas aulas. Valeu! Tchau!